E aí galera, beleza? Eu sou o Insônia, o locutor da Rádio Tibia. Nessa videoaula eu vou estar ensinando os novatos, os iniciantes a configurar o Sambra de Caster. Peço que os outros locutores de outras rádios não façam a mesma configuração, e sim procure o seu administrador e veja a configuração mais adequada para a sua rádio. No caso aqui, você que já instalou o Sambra de Caster, abra ele, vai aparecer para você uma coisa parecida com a que eu tenho. No caso aqui tem algumas coisas a mais, que é do meu próprio uso, e vou explicar o porquê. Aqui no caso, você teria que vir aqui no Desktop B, onde você encontraria essa janela chamada Encoders. Aqui é onde você vai colocar a configuração para entrar na rádio. Volte no Desktop A, venha em Window, e clique aqui em Encoders. Pronto, ela apareceu aqui para você no Desktop A. Por que eu aconselho deixar aqui? Desktop A é onde você vai colocar suas músicas, mexer com vinheta, apertar aqui o press.talk para o que está falando, e nada melhor do que o Encoders estando no próprio Desktop A, para você ver o que está acontecendo. Se der erro, ele avisa que deu erro, se estiver conectado, você vai estar vendo. Vamos então aqui configurar o Encoders. No nosso caso, você vai clicar aqui em Mais, no sinalzinho de Mais, dentro da janela Encoders, apareceu uma para você assim, Select Plug. Você vai clicar aqui em MP3 Normal. Clico OK. Já nessa janelinha, aqui onde está escrito Output Format Settings, vamos colocar Hide Quadrant. Em Format, vamos colocar 64kbytes, virar 44.1kHz. Do lado direito, em General Options, aqui no Outstart Encoders After, você não seleciona. Por que? Porque quando você abrir o Sambra de Caster, esse tempo que está aqui de 5 segundos, é o tempo que ele vai esperar para se autoconectar na rádio. O que pode acontecer? Você está preparando uma programação, sendo que tem um outro amigo seu locutando, se você deixar selecionado aqui, ele vai autoconectar em 5 segundos, que pode acontecer o que? De você clicar o seu amigo que está fazendo a programação. Então, por favor, deixe em branco. Embaixo, Auto Reconnect Encoders After, você coloca 1. Abaixo para 1 e deixa selecionado. O que seria isso daqui? Se eu correr de acontecer alguma coisa errada, cair a sua conexão, ele se auto reconecta em apenas 1 segundo. Certo? Vamos para a outra aba em Server Details. Aqui em Server Details, em Server IP, você vai colocar o IP que a gente te passar. Em Server Port, a porta que iremos te passar. E o Password, onde você vai pegar no seu painel. Aqui do lado direito, em Stadium Details, Stadium Name, você pode colocar o seu nome. Feito isso, pode avançar na aba Streaming Actual. Você pode clicar em Save, normalmente, e clicar em OK. Pronto, veja que criou uma conexão aqui. Aí, aqui onde está escrito Status, aqui tem esse nominho, certo? Quando você tentar conectar, vou tentar conectar para você ver como não tem uma senha. Vai dar tipo um erro. Está vendo o que acontece? Ele não consegue conectar e mostra para você o que está acontecendo. Se eu tivesse conectado, onde está escrito Connecting aqui, eu estaria um tempo correndo, que é o tempo que você já está online. Aqui em VoiceFX, deixa mic off, clique em Configurações. Se eu tiver NONE, Mixer ou Soundcard, eu peço que selecione o Encoders. Por que isso? Se eu tiver em outra configuração, vai dar um retorno na sua voz. Você fala e ela auto-retorna para você em questão de segundos. Fica meio atrapalhando você. Então, deixa selecionar o Encoders e clica OK. Feito isso, você pode ligar o microfone. Para falar na rádio é básico. Você pode clicar aqui. Você vai falar, normalmente. Se você precisar do mouse para fazer outra coisa, tanto se você soltar, ele vai parar de funcionar. Clique em Look Talk. Ele vai ficar selecionado sozinho. Você pode usar o mouse em outra coisa. Quando a rádio estiver funcionando, você quer baixar a música para você, de modo que não abaixe na rádio. Nessa janelinha, chamada Volume, você abaixa o volume. Ou Erg para escutar. Se ela estiver abaixo, não vai interferir no volume da rádio. Nessa janelinha em SoundFX, é onde a gente usa para colocar os efeitos. Do tipo... Ou com barulhinho, do tipo... Certo? Aí, no caso, como fazer isso? Você vai vir aqui... Vai ter essa opção chamada Content. E logo após, vai ter embaixo SoundFX. Clica com o botão direito e clica News. Vai aparecer para você uma outra janela. Certo? Você renomeia ela. Coloca aqui... Vou colocar teste apenas. Aí, dentro dela, você clica. Aqui, você pode buscar as músicas onde tiver. Feito isso, apareceu aqui. Você vem aqui, no SoundFX. E vai estar lá. Testa, tá vendo? Você clica em teste. Vai aparecer todos os efeitos que você colocou aqui. Para poder me levantar e uma bomba de cantar. É uma coisa básica, mas é necessário. Gostaria de agradecer a vocês. Obrigado. Um beijo especialmente aí para o PH, o Paulinho, o Rony, o Vida Louca. Obrigado aí por todos fazerem parte da minha vida. Obrigado aí, mano. Valeu, vamos sair fora aqui, não. Desculpa aí. Desculpa. Desculpa. Desculpa.